Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o GK trazendo pra vocês mais um vídeo, olha onde estamos, olha onde estamos, olha onde estamos, olha onde estamos Tá gravar? Foi? Cara, o jogo está rodando a 100 frames, 100 e... 100 frames, 190 frames, isso porque tá em 1080, velho, o jogo tá em 1080, vocês estão vendo aqui, ó Deixa eu aumentar o brilho pra 60, tiro o vertical 5, fair of view, colocar no 90, motion blur eu posso deixar no 60, color blind não precisa, back Vamos pro jogo agora, pra poder ver como é que tá funcionando, eu tenho aqui o ROM, a gente pode ir pro online, vamos pro online Vamos ver como é que esse treco vai reagir no online, tipo o negócio da EA, da EA, da Origin aqui, beleza, tamo no online, a gente pode, olha que daora, zé A página principal, vamos pro multiplayer aqui, vamos caçar, ó, tem um aqui, ó, Rush, tem um deserto, só que tá cheio, pelo jeito Vamos aqui, ele vai marcando o que que tá fazendo ali, entendeu? Vamos ver como é que esse jogo aqui, como é que esse jogo tá Tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, começa, 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 vai, eu estou ansioso Vou, antes que minha placa de vídeo dá erro, anda, porra, vê esse canto tá desligado É, rank é de mano Ih, começou, bom, a gente pode escolher dois, dois pelotões, vamos nos pelotões da, pelotão não, squad O pelotão da maçã ali Só dá pra nascer na base, então vamos nascer aqui, ó, daora Tamo no jogo, maluco, tamo, olha que jogo lindo, vamos mexer no gráfico, peraí Options, ahn, vídeo, ahn, avançado, beleza, vamos ver, a gente tem aqui o Resolution Scale Vamos deixar no 50 Qualidade do gráfico, vamos subir pra ultra E vamos, ó, DX12, tem como mexer no DX12 DX12, o jogo vai rodar em DX12 E vamos abaixar aqui, ó, a qualidade, a qualidade não, a resolução Pra gente poder pegar um gráfico melhorzinho aí, ó Deixar em 1000, 366 Legal Back Se bem que ele não vai mexer nisso, né, velho, porque Não tem questão de configurar, não tem resolução no modo janela Olha isso, velho, olha isso, velho Tá gravando a 30, mas tá rodando a 60, mano Olha isso, eu vou abrir mão Do, da minha dificuldade Opa, já tô tomando tiro, de onde? De onde eu tô tomando tiro? Caralho, olha esse gráfico Eu vou abrir mão, gente De De ter um problema maior De ter um problema maior pra editar Pra poder conseguir dar pra vocês qualidade, olha isso Olha isso, mano Vai melhorar um pouco O FPS pra vocês Não vai rodar a 60 ainda, não sei por que não tá gravando a 60, mas enfim Já tá mais fluido Mas o jogo roda a 60, velho O jogo tá muito bem otimizado, meu Tá muito bem otimizado, velho Eu não tenho o que falar, Zé, sério Sinceramente Jogo Olha esse Que doido Começamos da hora Vamos andar de cavalo aqui Vamos andar de cavalo aqui Tem um lugar pra ir aqui Que isso? O tanque tá caindo aqui Sobe Vamos dar um cheiro aqui nesse pessoal aqui Mano Eu tô meio perdido aqui O que eu tenho que fazer? Mano, o mapa é enorme Eu não tenho o que falar O mapa é enorme Sem mais Temos que atacar A e B Opa, opa É ali Temos que atacar A e B Cadê o cavalinho que eu deixei aqui? Deixei um cavalo aqui Pegaram meu cavalo Você tá brincando Vamos avançar a pé mesmo, né, velho? Vamos avançar a pé mesmo, né, velho? Ó, tem nego ali Caralho, tem um tanque ali, ó Tem um tanque ali, velho Olha, tem um cara ali, tem um cara ali Ah, mataram Mano Ai, ai Não, não, não Não, não, não Eu sou muito novo Eu sou muito novo pra morrer Não, não faz isso comigo, não Faz isso comigo, não Faz isso comigo, não Por favor, por favor Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Sai, sai, sai Sai correndo, sai correndo Sai correndo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Entra no... Entra, 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 entra Entrei Ufa Cadê ele? Ó, atirar Senta o dedo nesse bicho Tá Já foi embora Agora eu saio Ai, ai Tô aqui, hein Ó Como é que funciona? Vamos usar esse tanque de proteção Vambora, vambora, vambora Caraca, eu falei que eu ia usar o tanque de proteção E não Ó 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 Caraca, tem Ah, mano, eu não vou matar ninguém, não Não quero matar alguém Opa, tem um AFK aqui Ó Ó Ai, ai, ai Mano Eu tô Eu tô abismado com esse treco, Zé Mano, cadê os inimigos, véi Cadê os inimigos, véi Deve ter aqui atrás, será? Cadê os caras, véi? Cadê os caras, véi? Uai, mano Ué, velho Ai, ai, ai Tem cara aqui, não tem? Não é possível que esse cara andou até aqui à toa Esse cara andou até aqui à toa E eu andei atrás dele à toa também Mas à toa ainda Mano, olha esse ambiente Olha a ambientação desse jogo, né, véi PQP, mano Eu quero saber só onde tá os animates Ó Tem muita gente, véi Tem muita gente Por que que ninguém aparece? Ó Pelo que eu entendi A gente vai avançando Porque, tipo, o objetivo tava ali Agora eles tão aqui, ó Ó Tem gente aqui, não é possível Esses caras não tão tirando à toa, não, né, véi? Cadê os animates? Você quer apostar quanto? Que eu tô andando no mapa todo E daqui a pouco eu vou morrer pra alguém Ai, ai Ali, tem um cara ali Eu vou matar Não rouba a kill, viado Ele roubou a kill Esse cara roubou a kill Eu não acredito nisso Ai, ai Tem cara ali Ah, mano Caralho Bom, eles tão vindo de lá, ó Como é que eu desço daqui? Tem um jeito de descer daqui? Eles tão vindo de lá, ó Ó o tanque desse aqui Ai Que susto Caraca, eu tô com 70 de vida Tem um kit médico aqui Não tem como pular, né? Até onde eu sei, nessa época Não tinha paraquedas, né, véi? Ou tinha Onde que eu desço disso aqui? Ali, ó Lembrei Bora, vamos pra frente Vamos pra frente Vamos pra frente, maluco O negócio aqui é pra frente e pra sempre Uou Não, 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 véi Eu vi o cara, mano Caraca Ó, mano Eu quero que o jogo roda 60, véi Como é que eu faço isso? Vamos ver se assim dá uma melhorada Ó, tem como eu nascer Com esse cara aqui Vou nascer aqui Que é mais perto Ó, já deu uma melhorada Já foi pra 40, né? Parece que é o Resolution Scale Que ajuda Uou, uou, uou Tem cara aqui Tem cara lá, ó Cê é meu, véi Cê é meu Cê é meu Não, 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 não Não, 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 não Não, não Eu vou levar alguém Não, não, não Não, não, não Ai Foge Meu Deus Rila Rila, 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 rila Rila, rila Me rila Ninguém vai me rilar, véi Que time é esse, maluco? Ó, já relei sozinho, meu filho Que é magia Nós é o mago da Nós é o mago da medicina, meu filho Como é que é Grenade? É assim? Nossa, eu dei Hitmark naquele maluco Ai, ai Tem cara ali Ah, ele me matou primeiro Eu quero nascer ali perto Eu quero nascer ali perto Ali, ó Ali, ó Deixa eu nascer Aqui, aqui, aqui Vai, vai, vai Vai, nasce Nasce, nasce É nóis, fi Maluco do céu Ó, um doido aqui Ah, no hipfire, maluco É nóis Carregou já Ai, ai Passa, fi Tô na paz aqui Vambora, gente Vão avançar Vão avançar, sou Vambora Caraca Dá pra andar no pauzinho Maluco Eu cuspi aqui Ai, meu Deus Não Quem atirou em mim? Joga Kit Médico aí Passeiro Ô, ô Médico Como é que pede médico? Médico aí, ó Ah, não Não, não Não, não Tem cara atrás Tem cara atrás Tem cara atrás Cadê? Mano, nós estamos ganhando gostoso Viu Ah, eu tô com 5 de vida Véi Médico aí, ó Parceiro Ajude aí Caraca 71, meu filho Cadê as life aí? Nossa Uou, 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 uou Nossa senhora Maluco O cara chegou pegando fogo aqui, velho Ah, moleque O negócio aqui tá gostoso, hein Uhul Vou acabar comprando Ai, ai, ai Ai, ai, aqui pegou Ganhamos, maluco Nóis O que que eu fiz, o que que eu fiz, o que que eu fiz 3 barra 3, maluco É nóis, velho É nóis